Música Essa semana eu tive o prazer de receber a minha mãe aqui em minha casa, na minha horta e a gente pôde trocar experiências, eu passei um pouco do que eu aprendi pra ela, porque minha mãe é do tempo antigo ainda e eu ouvi muito o que ela disse, os conselhos que ela me deu, porque a minha mãe é da terra, ela conhece bastante, é raizeira, sabe o que são e pra que servem determinadas ervas, enfim, me deu o nome de plantas que eu tenho aqui, que eu não faço a menor ideia pra que serve, então a gente trocou bastante conhecimento e eu creio que dessa vez a minha horta vai decolar, tô com sombrite, alguma coisa em função do sombrite já tem dado resultado e espero até que a minha voz nisso decorrer melhore, né, pra eu poder fazer uns áudios mais originais, né, não com essa voz maquiada e é isso, pessoal, pra semana eu já pretendo mudar um pouco o formato da minha horta e cara nova, já tô fazendo meus viveiros com mais experiência, né, aproveitando mais as mudas, porque antes eu desperdiçava bastante, já vou usar aqui, ó, esse recipiente, não me fugiu o nome agora, mas é um recipiente pra fazer muda de alface, repolho, então eu pretendo usar dessas coisas que eu comprei e coisas que eu não fazia antes, não usufruía disso, então já com esse formato da minha horta definido, e eu pretendo partir pra o que é correto, ok, pessoal, então ficam aí com as imagens, abraço e até o próximo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.